Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu estarei mostrando a vocês como está conectando um dispositivo Bluetooth no celular de vocês e como está fazendo o aparelhamento. Eu vou estar testando aqui no modelo do Poco X3 Pro e do A24 e estarei mostrando o passo a passo para vocês. Então, vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos estar vindo nessa aba de atalhos de aplicativo, nos ambos os celulares. Vamos estar ativando o Bluetooth dos dois e vamos estar pressionando aqui o ícone para estar mostrando o nível de aparelhamento. Como vocês podem ver aqui, no Poco X3 Pro, ele já vai estar aparecendo o ícone do A24 porque a rede já está apariada e agora apareceu no A24. Então, vamos estar clicando aqui nos dois. Vai estar apareando. Vai estar aparecendo a opção de aparear. Você pode estar apertando aqui, pode estar apertando aqui. E uma coisa importante, pessoal, como vocês podem ver aqui, não deu certo. Por quê? Porque eu esqueci de desativar a rede Wi-Fi. O emparelhamento só vai dar certo quando você desconectar a sua rede Wi-Fi. Então, vou estar aqui de novo. E agora... O que que deu?